Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby. Hoje vamos fazer um vouzinho teste com o dronezinho BLH-S18 que eu recebi lá do Banguja. Vindei o drone. Aumentar a velocidade. Ó, o comando aqui ele já sobe. Galera, o drone fica gravadinho. Só um pouquinho de vento. Aqui ó. Pode pegar, tá comando. Bora! Vai mexer. Galera, tava ventando bastante. Inclusive eu tô fazendo um teste aí, utilizando duas câmeras totalmente diferentes. Essa é a GoPro e a outra parte agora vai ser o iPhone. Não sei se vocês perceberam aí na imagem, dá pra ver aí que pela GoPro não fica se mexendo muito as árvores. E pelo iPhone aí, as árvores se mexem bastante, muda até a questão da qualidade da imagem. Então futuramente eu acho que eu vou gravar somente com o iPhone, pois a GoPro acaba estabilizando. Muitas vezes eu tô voando com o drone no vento e não demonstra isso aí nos vídeos. Percebi essa falha aí nos meus vídeos. Então a ideia é melhorar esses detalhes. Mas o drone voa super bem, pessoal. Olha aí ó. O fato do drone ser maior, ele tem uma estabilidade muito boa. É um drone maior que eu testei aí no canal atualmente. E aguenta vento com bastante facilidade. Então esse testezinho aí que eu tô fazendo pra vocês. Vocês podem ver que tá ventando muito e o drone se mantém tranquilamente. Olha aí ó. Fica travadinho. Legal que ele tem altitude hold, então ele fica ali travadinho né galera. Fica corrigindo ali conforme vai batendo o vento. Ele vai corrigindo. Mas os comandos do drone perfeitamente. Galera, esse modelinho tá em promoção lá no Banguji. Tá saindo por 304 reais. Galera, 304 reais com duas baterias e duas câmeras. Tá bom né. E olha que esse valor aí ele pode oscilar. Já peguei momentos que tava com valor superior e momentos que tava com valor inferior. Então você que tá querendo adquirir esse modelinho, eu vou deixar o link pra você na descrição. Dronezinho bem maior. Uma distância aí do rádio que eu percebi. Uma distância segura e em nenhum momento ele perdeu o sinal. Cheguei em uma média aí de 100, 50, 200 metros com drone. Respondeu tranquilamente. Voa tudo perfeitamente. Ele tem basicamente o mesmo perfil do voo ali dos modelinhos que eu testei no canal. XT9, Mini 4, X6 Pro. Inclusive ele utiliza o mesmo aplicativo ali da câmera. Wi-Fi UFO pra você fazer captação de imagens né. E as imagens fica bem legal. Logo logo vamos chegar nessa parte aí. Mas você que tá querendo aí conectar a câmera, tem um vídeo detalhado aí da câmera pelo Wi-Fi UFO. Beleza pessoal? Usando esse aplicativo bem detalhado. Pessoal outra coisa aí que não poderia deixar passar batido né. Se você tiver alguma sugestão de modelo que quiser indicar pro canal. Se tiver alguma dúvida sobre como utilizar esse modelo. Só manda mensagem se eu puder. Eu gravo vídeo aí pra vocês detalhando. Beleza? Mas não tem nenhum erro. Dronezinho bom e barato aí pra quem tá começando. Super tranquilo pra você pegar e já sair pilotando brinquedo. Galera, vou pedir pra você que não me acompanha aí no Instagram. Vou pedir pra você me seguir lá no Instagram. Lembrando que no Instagram eu posto o dia a dia ali né. Antes de soltar aqui no YouTube esses vídeos eu posto no Instagram. Como que tá sendo a questão da gravação dos vídeos. Enfim, todos os bastidores. Então vou pedir pra você me seguir lá. MaxHobb Underline Modelismo. Se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários. Se tiver algum modelinho aí pra indicar pro canal também. É só deixar nos comentários. E é isso galera. Olha aí ó. Drone travado. Não tem o que reclamar. Aquele verdadeiro bom e barato. Sabe? Pra quem tá começando. Eu super recomendo. Chegou o momento. Vamos testar a câmera do brinquedo. Agora coloquei o aplicativo. Mesmo aplicativo que usei dos outros modelos. Wi-Fi UFO. Agora chegou o momento aí ó. Levantando. Testando a qualidade da imagem do drone. Eu curti bastante a questão da imagem. Acho que é uma imagem muito boa. Ponto negativo que eu não tenho estabilizador na imagem né. Mas. Você pega uma imagem bem legal. Então. Dá pra você pilotar tranquilamente. Você consegue visualizar em tempo real ali. A imagem que você tá fazendo. Aí dá pra você tirar foto. Observação. Dependendo de uma distância aí. Ele acaba tendo uma interferência. Então por exemplo. Você pode voar com esse drone aí. Perfeitamente entre. 100 e 150 metros. Você vai conseguir visualizar normalmente. Olha aí como fica a qualidade. Esse lugar tava um pouquinho mais escuro né. Mas tem hora que ele fica ali na parte verdinha ali. Você vai ver que a imagem fica bem melhor. Então é. É algo aí pra você analisar ó. Na própria imagem do drone. Você vai ver que tava ventando bastante. E o drone vai que vai. Tranquilamente ó. Dronezinho super fácil pra você pilotar. Inclusive dá até pra ele pousar na sua mão. Olha aí ó. Estabilização. Tranquilamente. E observação pessoal. Lá no Banguji tem diversos modelos. Não só esse dronezinho. Tem diversos outros modelos. Vou deixar link aqui pra vocês. Pra você comprar o seu drone, helicóptero, carrinho de controle remoto. Agradeço o pessoal do Banguji por ter me mandado esse modelinho pra testar. Já tem o vídeo unboxing desse modelo no canal. Já tem um tempinho. Se você não viu o vídeo vou deixar o link aqui pra vocês. Beleza? Beleza? E é isso aí pessoal. Vou finalizando por aqui. O voozinho com BLH-S18. Drone muito bom. Vou tentar pousar ali na minha mão ó. O ventinho. Vou estabilizando. E veio que veio. Tranquilamente. Um abraço pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.